O dia 5 de junho, institucionalmente, foi reservado para o mundo inteiro como que o dia reservado e cuidado para com o meio ambiente, ecologia, oikos logos, que quer dizer oikos é a casa, o habitat, onde nós moramos, oikos, casa. E o logos é a lei da casa, ou a norma da casa. Então, o nosso meio ambiente é uma casa, um organismo vivo, e que precisa de uma lei, um regimento para cuidar bem desta casa. Isso é ecologia. Mas nós pouco, pouco sabemos que é uma casa onde todos moram, onde todos convivem, onde nós precisamos uns dos outros, entre seres trocamos as necessidades, não é? Onde os peixes nos alimentam, se nós cuidarmos do rio, do mar, os pássaros animam com o seu canto a nossa vida, mas desde que nós os preservamos, os rios podem ser fecundos e podem ser tranquilos para o banho, para a água limpa, se não jogarmos agrotóxicos e venenos. Meio ambiente, ecologia, cuidar da casa, é cuidar daquilo que é nosso. Ou nós podemos cuidar daquilo que é nosso, para que o nosso nos proteja, ou nós podemos também sermos destruídos por aquilo que é nosso e por obra nossa. Cuidemos daquilo que é nosso, o meio ambiente, para que as gerações do futuro nos agradeçam por termos deixado o mundo aberto de possibilidades e de vida para todos.